E aí, Miká, trouxe os dólar que eu te pedi? Beleza, pode subir. Puxando, puxando o giro da nave transal, cortando os bicos de favela. Único rastro deixado é o rap, fumaça de pista pros pela. Maloqueiro fardado de ouro, esquilo bom e muito do dinheiro. A festa na goma da praia vem se adequando aos melhores puteiros. Jet Life de quebrada e os picos em desespero. As cretina interessada simpatiza pro dinheiro. Brinque de luxo no ponto pra nossa degustação. Com o mapa do tesouro pra buscar os milhão em milão. Então vai! Dose de água boa pra mudar as palavras. Eu esqueci 12 anos no copo galdino. Com faixa de ouro, momento insensato. Maluco e do nato, sempre sorrindo. Sabedoria e seriedade. Dose de maldade que vem pra atrasar. Jet me engate, perigo. Ainda é a tarde saindo do api sem horário. Pra voltar indo viajados por tara. Riz no comando e começa a gritar o motor esportivo. Motivo de riso passado pra algumas piranha que hoje consente. Nem pensa e brinca em serviço. Tentando brincar. Só tem a falar que a rota de fuga tá pronta antes de nós vazar. Partida, embreagem, no outro acelera. Chamando de giro e ainda de quebra atuando a bomba. Buxa no giro da nave transar. Buxa no giro da nave transar. Cortando os bicos de favela. Único rastro deixado é o vago. Fumaça de pista pros pela. Maloqueiro fardado de ouro. Esquido bom e muito do dinheiro. A festa na goma da praia vem se adequando aos melhores colteiros. Puxa no giro da nave transar. Puxa no giro da nave transar. Cortando os bicos de favela. Único rastro deixado é o vago. Fumaça de pista pros pela. Maloqueiro fardado de ouro. Esquido bom e muito do dinheiro. A festa na goma da praia vem se adequando aos melhores colteiros. Puxa no giro da nave transar. Puxa no giro da nave transar. Trinque de luxo no ponto pra nossa degustação. Com uma barra do tesouro pra buscar os milhão em milão. Então vai! Dose de água boa pra morar as palavras. Abra um esquido de anos no copo galdino. Com faixa de ouro. Momento insensato. Maluco e lunato. Sempre sorrindo. Sabedoria e seriedade. Dose de maldade que vem pra atrasar. Jet me engate. Perido é a tarde. Saindo do api sem orar pra voltar. Indo viajados por tara. Vem com o comando e começa a gritar o motor esportivo. Motivo de riso passado. Pra algumas piranha que hoje consente. Nem pensa em brincar em serviço. Tentar me brincar. Só tem a falar que a rota de fuga tá pronta antes de nós vazar. Puxa no giro da nave transal. Puxa no giro da nave transal. Cortando os bicos de favela. Único rastro deixado é o vape. Fumaça de pista pros pela. Maluqueiro fardado de ouro. Esquido bom e muito do dinheiro. A festa na goma da praia vem se adequando aos melhores culteiros. Puxa no giro da nave transal. Puxa no giro da nave transal. Cortando os bicos de favela. Único rastro deixado é o vape. Fumaça de pista pros pela. Maluqueiro fardado de ouro. Esquido bom e muito do dinheiro. A festa na goma da praia vem se adequando aos melhores culteiros. Puxa no giro da nave transal. 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 Puxa no giro da nave transal.